Quem era esse time do Palmeiras, lembra aí, pô. Era Marcos, Paulo Sérgio na direita. Paulo Sérgio. É, Paulo Sérgio, Gustavo, e acho que Edmilson e eu, ou então o Valmi. Aham. O Valmi é um moleque também. Acho que o Wendell e o Pierre. Valdívia. Valdívia. Caralho, olha essa cara. Kleber. Kleber estava dormindo, acho que não. Chegou pra dormir hoje, né? Chegou pra dormir. E o Denilson também, né? O Denilson também. Edmundo e Max, o outro lá, assim. Era da base. Era um time quebrado. Quem foi encorpado em 2008 com o Denilson e com o... Mas tem galera boa de resenha. O Valdívia. É, não, isso aí... Valdívia era na galera ou ele era meio destacadão? Não, meu parceirão também, é. Então tu colava na galera boa. Colava na galera boa. Passeirão, gostava da noite também. O Valdívia era meio galanzão, a mulher ela caía em cima. Caía em cima dele. É, né? Caía. Mas ele era, tipo, porque... A galera fala essa parada de treino, caralho. Não, eu treinava, negócio de chinelinha e história. História? História, treinava pra caramba. Aham. É que tinha essa loucura mesmo. É, porque depois ele machucou muito, mas, pô... Foda, noite, coisa, mano, tem hora que vai dar ruim. Vai dar ruim, é. Mas, pô, meu irmão, as festas dele, ele me ligava atrás dele pra pegar ele, porque senão ele era foda. Ficava até tranquila, 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 tranquila. Tinha um churrasco nosso lá que ele quis brigar com as mulheres, as mulheres querendo bater nele, eu tive que entrar. Caralho. Falei, Valdívia, ele já tá passando dos limites. Não, essa mulher é minha, mas essa mulher tem que pegá-la. Falei, não, Valdívia. Aí queria andar à parte, eu, calma, rapaz, calma. Assim vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, segurava, entendeu? Aham. Mas é um parceirão. É, né? É um parceiro. Parceirão, parceirão. E vestiário, porra, vestiário com Valdívia e Edmundo? É. Eles tinham uma rivalidadezinha, mas depois acertaram, né? Porque, porra, Edmundo não... Edmundo gosta dele, ele quer. Edmundo tem a validade dele, o jeitão dele. Animal, pô. Só que, porra... Gera o Edmundo mais coroa também, né? É, isso aí. Surgiu o Valdívia, que, porra, o mago, torcida abraçando, fazendo chover também. Só que, porra, meu irmão, o cara tem um jeito dele, né? É. E tanto é que aí chega 2007, o Edmundo não fica, o Valdívia fica. Isso, é. É, 2008. É. Entendeu? O Vanderlei chega. Sim. Isso. O Vanderlei e o Edmundo não... É. Tem a CBK, né? Até hoje o Sheik tá ali voando, entendeu? Ah, é? Tem a história. O Sheik tá voando, Sheik tá voando ali. Aí o Valdívia fica. Aham. O Edmundo não fica. Aí monta o time de 2008. Aí monta o time de 2008. Que é o do Paulista? Eu, mas de coração. Que é o Paulista. Que é o que, isso? Não, não, não. Não, Alex Mineiro e o Gadiador, o Kleber. Ah, Alex Mineiro. Valdívia na armação. Valdívia na armação. Tio Denilson, né? Denilson chegou pra contor. Denilson chegou. Aham. Lateral direita é o De Granja. É. É o De Granja. Eu, do outro lado, entendeu? Aham. Pierre, Léo Lima, Martinez. É. Diego Souza. Não, aí vira um outro time, né? Vira outro time. Vira outro time. É, é. Entendeu? Aí, pô. Mas aí cobrança. Porque a torcida tava meio chateada com o Vanderlei. Obrigado. Uhum. E a cobrança foi antes do... A torcida foi lá, ó. Tem que ganhar. Você não vai ganhar. Caramba, os caras me encurralaram perto da minha casa que eu fui lá. Eu falei, irmão, vamos ganhar. Vamos bater campeão, caramba. E como é que é isso? Essa história aí é boa, assim. Pressão de torcida do Palmeiras. A gente sabe que tem pra cá. Eles pressionam, eles pressionam. Muito, muito, muito. Porque eu sigo. O Joilson foi pro São Paulo. O Joilson é meu irmão, meu parceirão. Eu tava no São Paulo. O Joilson que jogou no Botafogo. Isso, Joilson. Até na volante. Eu levei ele, chegou em São Paulo. Eu levei ele pra... Pô, eu já tá em São Paulo. Levei ele pra cortar o cabelo no... Perto da minha casa. No Jaça. E perto da torcida do Palmeiras. Sim. Perto da torcida do Palmeiras. E aí eu tô lá com ele. Lá daqui a pouco, meu irmão. Chegou uns oito, nove da Mancha Verde. É, enquadrando. Já me enquadrou. Falei, caramba, ferrou. Não dando com esse mano aí. Ferrou. Não, pra dar pressão do campeonato. Ah, meu irmão. Tem que ser campeão, porque sabe que senão o bicho vai pegar o caramba. O Vanderlei, a gente não era contra o Vanderlei. Falei, irmão, eu tô do nervoso. Falei, não, cara. Nós vamos bater campeão. Acredita, pô. O time é bom. O Vanderlei é bom. Nós vamos bater campeão. Tem que ser mesmo, que se eu não ser, vocês vão ver o cara. Seu Valdívio. Falei, rapaz, nós vamos bater campeão. Nós vamos bater campeão. Cara, isso deve ser foda. Dá um medo do caralho. Só que antes disso, em 2007, eles já tinham me encurralado lá em Recife. Porque o time mau me encurralaram lá. Queriam me pegar lá. Eu falei, pô, joguei a bolsa. Eu falei, já era. Sozinho. Mas aí depois, foi tudo ok. Aí pronto. Mas nunca chegaram te agredindo. Não, nunca chegaram te agredindo. Isso aí, isso aí. Isso aí, caralho. Aí, começou o campeonato. A gente oscilando pra caramba. Tomamos três porradas. Mas aí o Vanderlei sempre batia, né? Porque o Vanderlei é foda, cara. O Vanderlei, nós vamos bater campeão. Nós vamos bater campeão. Tanto é que eu apostei até com o médico mesmo, que a gente ia ser campeão. Quem perdesse, era um relógio e uma bolsa top da Luiz. Então eu ganhei a aposta dele que ia bater campeão. Não que ele não tava torcendo pra ser campeão médico. Só que ele também mexeu comigo, entendeu? Aí, batemos campeão. Aí a torcida depois foi lá, conversou. Pô, tu falou. Eu falei, pô, caramba. Agora vamos ser campeão brasileiro. Eu falei, é o que eu mais quero, mano. Entendeu? Mas aí o Vanderlei chegou na reta final, que o Vanderlei começou a dar um remolio. O time não bateu campeão, entendeu? É um brasileiro, né? É. Mas aquele time era muito bom, cara. É. Pô, de escalação, né, meu irmão? Pô, de escalação.